Já foi detido o atirador que baleou um homem com pelo menos três tiros em Sátão, no distrito de Viseu. Os desacatos começaram devido a uma discussão por causa do jogo de ontem do Benfica contra a Juventus a contar para a Liga dos Campeões. A vítima foi transportada para o hospital de Viseu em estado muito grave. Uma das balas ficou alojada na cabeça, mas já foi removida. A CMTV falou com testemunhas. Eu fui ali atrás por umas grades vazias e vejo uma iluminação numa rua e olhei assim o muro. Aconteceu alguma coisa e eu chamei Manel, Manel, duas vezes e nada. Estavam aqui dois colegas meus unindo dentro do café, eu entrei aqui no café. Vindo aqui fora aconteceu alguma coisa, está ali o Manel, não está ali ninguém na carrinha. De repente, passados os cinco minutos, só ouvimos quatro ou cinco tiros no ar. Tó, 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 pronto e não é nada. Reparei, pronto, ouvi uns disparos, um, dois, três e venho à rua. A minha mulher também ouviu, foi mesmo ao lado. Desço as escadas, vejo um carro arrancar, com velocidade, pronto, deu para ver o carro. A cor, o modelo, não terei matrícula que não consegui ver, mas o modelo, tenho uma oficina, sei bem que é um carro, não é, é um modelo, e espreito, quando chego à cidade vejo, vejo um corpo no chão, pronto, vejo o corpo no chão, fiquei alarmado. A cor, o modelo, não terei matrícula que não consegui ver, mas o corpo no chão, estou com medo. A CIDADE NO BRASIL